Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h59, quase 9h da manhã, do dia 28 do 11 de 2023, um monte de coisa acontecendo entre ontem e hoje, bem corrido, a gente viu pela quantidade de short e real de ontem. O vídeo da organização do canal aqui embaixo, que ajuda a entender, na descrição desse vídeo, que ajuda a entender como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, o volume forte para uma segunda-feira. Acontecimentos, a gente teve um monte, desde pré-abertura ontem até agora. Americanas fazendo acordo com bancos na madrugada de segunda para terça-feira, incluindo aporte de 12 bi pelo trio lá, o Sicupira, o Teles e por aí vai, por acionistas referências ali. Alpar Gatas, agora com todo um burburinho no mercado, que não deveria ser burburinho porque aquilo ali já estava previsto, a gente vê várias notícias falando que estão no final do processo de escolha do CEO permanente, aí as frases são colocadas de um jeito que parece que eles estão desesperando, então vão trocar o CEO. Aquilo ali não é novidade, é um projeto que a colocação de um CEO fixo, permanente, é um projeto que tem sido tocado de forma bem estruturada há algum tempo, se não me engano é comentado na análise do primeiro trimestre no canal, que foi algo conversado na teleconferência, por aí vai, não é nada de novidade. Então, pura e simplesmente a sequência que leva ali a eles concluírem essa escolha do CEO permanente. A XIN pedindo abertura de capital nos Estados Unidos, de acordo com o Wall Street Journal. Venezuela entrando em acordo com oito petroleiros para aumento de produção de petróleo na região. Primeiro efeito mais visível após a retirada das sanções daquele acordo que a gente teve há tempos atrás que foi comentado aqui no canal também com os Estados Unidos, então a gente continua vendo justamente a liberação de oferta de petróleo, alinhado com o que foi falado lá atrás sobre a capacidade do petróleo de ser um fator inflacionário para o médio e longo prazo. Grupo Casas Bahia aprovando o grupamento de 25 para 1 em AGE, em Assembleia Geral Extraordinária. Como explicado e demonstrado inúmeras vezes aqui no canal, a operação é uma coisa, preço do ativo é outra, a operação continua vendendo, reestruturando, reduzindo o número de lojas, funcionário e por aí vai, está estruturando a estrutura de capital. Então o efeito do grupamento efetivamente é psicológico, isso vai ser um short mais tarde. Ontem foi explicado novamente, bem a fundo, essa questão do efeito psicológico do grupamento, muda zero na tese, a tese de investimento é aquela colocada no vídeo do terceiro trimestre de 2023 que está no canal, está a análise. Eneva com proposta para fusão com a Vibra, eles querem ali 50%, 50%, a nova operação seria 50% das duas acionistas da Eneva, 50% da Vibra, como colocado lá no comecinho assim que saiu essa notícia, eu já falei, olha, acho pouco provável esse negócio e foi mal recebida por fundos, o fundo esquadra ali com 4% da Vibra, já se colocando contra o processo como um todo. Açaí chegando ao final do ciclo agressivo de investimento, como comentado em várias análises, o plano aí é de cortar o capex em aproximadamente 2 terços para o período entre 2024 e 2025, que vai liberar forte caixa para a operação, permitir redução agressiva da alavancagem e por aí vai. Está bem alinhado com o que a gente vem falando nas análises. Petrobras incendi no contrato de compra da Lubnor, da refinaria, como comentado no short reel assim que aconteceu, eu vi ali uma possibilidade de judicialização que se efetivou logo na sequência, com a Grepar dizendo que vai entrar na justiça para receber danos pela quebra de contrato. Bradesco com renúncia do vice-presidente, responsável pelas áreas de corporate, internacional e Bradesco BBI. Em dia que o app falhou e a conta de vários clientes apareceram negativas e aí todo um bafafá na internet, com proximidade da substituição surpresa do CEO. Então assim, não acho que são coisas correlacionadas, não acho que são questões que, ah, meu Deus do céu, Bradesco está quebrando, mas acho que é uma coisa para observar para quem tiver comprado, a gente não tem no portfólio, mostra ali um certo nível de volatilidade e instabilidade dentro da operação, dentro da parte organizacional da operação, o que pode vir a ter maiores incômodos aí no futuro. O Lula oficializando a escolha para a PGR, para a Procurador-Geral da República e STF, o ministro da STF, está sendo Bonet e Dino, respectivamente. O Dino teve comentários ontem na live do que eu acho, o Jorge me perguntou, e eu acabei comentando um pouco mais do que eu acho da escolha do Dino, não acho que muda, move montanhas lá, um pouco mais de informação. Governo Millet se pronunciando com o intuito de acelerar a assinatura de acordo Mercosul-União Europeia, está diferente aí da retórica contra o Mercosul que era anterior. É mais um ponto que mostra a fala retórica política e a capacidade de viabilizar as coisas, efetivamente, quando assume-se o cargo de presidente, tem que lidar com geopolítica, legislativo, judiciário e por aí vai. Pão de açúcar vendendo a Senova para o Cassinó, 53 milhões de reais, vagamente relevante, pouca relevância, mas a continuidade da queima de ativos, eu não falo queima no sentido pejorativo, só a continuidade da liberação de vários ativos que eles têm feito, venda do Extra, venda da Exito e por aí vai. Janones, com áudio vazado indicando rachadinha. Mais um indício aí da semelhança entre os extremos. Fundador da GetNinja sendo retirado do cargo de CEO, que simplesmente got a sting, deve doer ali. Está naquela briga toda que a gente tem acompanhado dos fundos querendo um novo direcionamento para a operação. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem? Tem, obviamente, o Grupo Caso do Bahia, a Minerva, Ambipar, Neogrid, Zemp e XP. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolso opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no dia com short, real, já tem vários encatilhados aqui e também seleções com as melhores partes da live mais tarde. Valeu, galera! Beijão!